Acompanhe agora a agenda da presidência do Sistema FINDES e os principais compromissos cumpridos pelo presidente Marcos Guerra e seus representantes nos meses de dezembro e janeiro. No início de dezembro, o presidente Marcos Guerra participou da confraternização promovida pelo Sindipães. No dia 18, o presidente esteve no encontro com diretores e conselheiros da FINDES. Na manhã seguinte, Marcos Guerra prestigiou a prestação de contas realizada pelo então governador, Renato Casagrande. À noite, o presidente compareceu à entrega dos materiais arrecadados durante a campanha de solidariedade dos funcionários da FINDES. No primeiro dia do ano, o presidente esteve na cerimônia de posse do novo governador do Estado, Paulo Artung. No dia 9, o primeiro vice-presidente da FINDES, Gibson Regiani, participou da posse do novo presidente do Conselho Regional de Administração, Hércules da Silva Falcão. No dia 13, Guerra conduziu a reunião da diretoria executiva. No dia 15, o presidente Marcos Guerra foi empoçado presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE no Espírito Santo. O evento reuniu autoridades políticas e empresariais do Estado. Mais tarde, o presidente se reuniu com o novo secretário estadual de desenvolvimento, José Eduardo Azevedo. Na manhã do dia 20, Marcos Guerra deu entrevista às jornalistas do interior e da Grande Vitória, durante a coletiva de imprensa anual do Sistema FINDES. O evento reuniu 26 veículos de comunicação do Estado. Na sequência, foi realizada a primeira reunião de alinhamento com os novos vice-presidentes institucionais da federação. No dia 22, o presidente esteve nas reuniões dos conselhos do SESI e do SENAI. No SEBRAE, Guerra conduziu sua primeira reunião como presidente do Conselho Deliberativo Estadual. No dia 27, o diretor financeiro, Tarsício Botti, prestigiou a solenidade de passagem do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros. Na manhã seguinte, o presidente Marcos Guerra se reuniu com o governador Paulo Artunghi para debater a questão hídrica do Espírito Santo. FINDES. Representando e defendendo os interesses da indústria capixaba.